Dragon's Dogma Lá vem bomba Remaster? Remake? Ou dois? Eu acho que é um remaster, não? Aniversário de 10 anos Oi, todo mundo. Eu sou Hideaki Itsuno, diretor de game de Capcom. Há alguns meses, nós celebramos o aniversário do Dragon's Dogma. Obrigado a todos por nos acompanharem nesta celebração. O mundo do Dragon's Dogma já se espere a diversos tipos de mídia, a partir de jogos como Dragon's Dogma e a Expansion Dark Arisen a digital cómics e a série de Netflix original animada. Nos próximos dias, nós iremos lançar um vídeo celerando os tempos do Dragon's Dogma. Que da hora! falando sobre como e sobre o que Dragon's Dogma vai ser. Então, se você é fã de longa data ou se tem curiosidade, temos algo que você vai gostar. Nós esperamos que você veja isso. Mais uma vez, obrigado a todos E agora, nós temos um monte de...